E quem é que faz oposição a Maranhão hoje? Quem é oposição a Maranhão hoje, na sua opinião? Como o seu partido faz oposição ou é aliado? Eu vou lhe responder novamente, meu amigo Cleuson. O PSB faz parte da bancada de sustentação do governador José Maranhão. Nós questionamos o método de formação do governo, nós questionamos o método de contato e de convite para quadros partidários do PSB serem migrados para o governo, para o primeiro escalão do governo. Esse questionamento foi público, foi notório, mas em nenhum momento nós dissemos que nós não estávamos para contribuir com esse governo. Até porque é um governo que precisa apresentar resultado no espaço curto de tempo. E o PSB não iria de forma alguma obstacularizar esse processo, até porque é importante para a Paraíba que o próprio governo Maranhão aponte com diretrizes que ele próprio firmou durante a campanha. Os partidos políticos de esquerda, o PT, o PCdoB, o PSB, firmaram uma aliança em cima do programático que foi colocado no documento que foi entregue. Então nós queremos o tempo todo estar recuperando a atualidade deste documento, a atualidade deste programa, a atualidade desta plataforma que foi colocada durante a campanha. Maranhão é um bom nome para ser vice, Ricardo? Olha, eu acho que é um bom nome. Agora, talvez não esteja no projeto do governador Maranhão. Eu acho que aí é uma questão de economia interna do PMDB e essa questão precisa ser avaliada inicialmente pelo PMDB, que eu acho que naturalmente deve apontar na construção de uma candidatura própria, majoritária, até porque demonstra que tem repercussão, demonstra que tem visibilidade nisso.